Música Saudoso João Bosco Cárceres, Nisimate, Halotona e Réa Cemitério, Uenuno, Kmetinaru, segunda-feira-semana-ne. Música Ame agradecemos para o Estado, durante o lorontolo, a família Itajamutu, a Estado reconhece que é o Mateo Digno e o Acuio Digno. Ame agradece que é o Mateo Digno e o Acuio Mósio Digno e o Acuio Mósio Digno. Música Ame a celebrar a Dionísio Bérega com a família Matabian, mas que na cunho tristeza, tamba lá com membro da família Itajamutu, mas que está lá com esperança para o Maromac, na Fátima Taufiar para o Máromac. Ame a celebrar a Maromac, Mátene, Hanesam transforma-ne, con ixeta muris, mudas. Ame a Maromac prepara-na baita, ia o mundo cego. Hanesam, oi, terrona, Itanai Lus Cristo, que ele foi, ia a Evangelio. E o Evangelio, oi, Itanai Lus Cristo, que ele foi. A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL